Site lista a data de lançamento de Kingdom Hearts 3, multas para companhias que enganam com lootboxes e GTA tendo músicas removidas. Tudo isso e muito mais agora no Central Point. Players do lado verde da força preparem o coração que muita retrocompatibilidade está chegando. Serão em duas semestras, uma em 17 de abril e a outra em 26 de abril, incluindo muitos jogos pedidos pelos fãs. Entre os destaques, nós temos Breakdown, The Elder Scrolls 2 Morrowind, além de uma penca de Star Wars. Portanto, fiquem espertos que o dia 17 está logo aí. Bora matar a saudade desses clássicos? A Game Informer deu uma palinha de muitas novidades de um novo game do Homem-Aranha e agora comentou sobre as missões secundárias. Essas missões irão te fazer encontrar muitos personagens conhecidos, além de alguns dispositivos bem bacanudos como o Tripwire, que pode te ajudar nas situações furtivas, a Web Bomb, que é basicamente uma bomba de teia, e o Spider Drone, que vai te ajudar muito a detectar inimigos. Nesses personagens inclusos nas missões, nós temos Harry Osborn, Felicia Black Cat, dentre outros personagens. Parece que será realmente divertido encarnar o amigão da vizinhança. A loja americana Target parece estar bem apressadinha e listou em seu site a data de lançamento de Kingdom Hearts 3. A Target indicou o dia de lançamento do game para 1º de novembro, mas é sempre bom lembrar que não há nenhuma confirmação oficial e que o site pode estar completamente errado. É bom pontuar que o jogo foi anunciado em 2013 e tem previsão para esse ano de 2018, mas até agora nada de data oficial que é bom. Será que ele ainda sai esse ano? Vamos esperar sentados porque é mais fácil mesmo. O lançamento do jogo do careca mais amado da Sony está para chegar, mas a Sony não está perdendo tempo em aumentar a hype ainda mais. Alguns usuários do PlayStation 4 já queimaram largada e estão classificando o game com 5 estrelas, dando a nota máxima de avaliação que o sistema oferece. Até o momento que a notícia foi feita, foram mais de 3 mil avaliações positivas. Estranho que não há informações de que o jogo vazou para consumidores. Seriam então essas avaliações um tanto precoces? É, eu acho que parece que sim. Já faz um tempo que a Ubisoft está contornando as situações contra players tóxicos e agora saiu mais duvidades sobre o assunto. Para o Rainbow Six Siege, as medidas envolvem meios para identificar comportamentos finis e punir os culpados conforme a gravidade. A empresa alega que está mudando os chats para monitorar adequadamente os players que eliminam membros do seu próprio time. Inclusive, um método para evitar esse tipo de ocorrência também vai ser estudado. Também está sendo verificada a frequência da linguagem nociva e, conforme infrações, os bans podem variar entre dois dias ou até mesmo bans permanentes. Bom, o jeito é esperar que essas mudanças dêem certo para o Rainbow Six se tornar um lugar melhor. Algumas desenvolvedoras de jogos sul-coreanos andaram sendo multadas em um valor bem alto e, adivinha por quê? Acertou quem disse loot box? As multas de 1 milhão de dólares ou algo em torno de 3,4 milhões de reais ocorreram em razão das empresas não terem sido claras nas chances de vitórias ou na taxa de ganho de itens de cada caixa. Algo interpretado como ludibriar os jogadores. Três empresas foram multadas em um valor considerado como a maior quantia já penalizada por violação de atos de comércio da Coreia do Sul. E vocês acharam que loot boxes não iriam mais gerar tretas, não é mesmo? Já faz 10 anos desde o lançamento de GTA IV e algumas coisas estão vencendo no jogo. Tratam-se das licenças musicais de inúmeros artistas que estão para vencer no game. Infelizmente, a Rockstar não pode renegociar a renovação das licenças. Não foram especificadas quais seriam as faixas que iriam sair do game, mas fontes afirmam que seriam muitas. É normal que após o lançamento de um produto, que ele tenha conteúdo de artistas reais, que a licença acabe expirando. Mas ainda não deixa de ser algo meio triste, né? A data para as licenças expirarem são para o dia 26 deste mês de abril. Então, se vocês têm apreço por alguma faixa do jogo, é bom correr para olhar o nome e o artista para aguardar bem guardadinho, que muito em breve eles podem não estar mais no seu GTA IV. Enfim, o povo para mais novidades do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point, o pato todo dia. E para mais um mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais!